Lei seca, mas rígida. A partir de agora, motorista flagrado com qualquer quantidade de álcool no sangue será punido. Ponte inaugurada nesta terça-feira vai diminuir a distância entre Aracaju e Salvador. E usina eólica em Sergipe vai gerar energia para uma cidade de 120 mil habitantes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Você vai ver como foi o segundo dia de reunião. Ministros da Educação e da Saúde anunciam medidas que vão beneficiar municípios. Prefeitos e prefeitas são apresentados a programas de inclusão social. 80 municípios assinam um acordo com o Ministério das Comunicações para a implantação do projeto Cidades Digitais, que vai levar a internet às repartições públicas e a pontos de acesso gratuitos pelas cidades. No Encontro Nacional, prefeitos e prefeitas conhecem experiências de sucesso nas áreas de habitação e urbanismo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novas regras publicadas hoje acabam com a margem de tolerância de álcool no sangue de motoristas e deixam a chamada lei seca mais rigorosa. Agora, quem estiver sob efeito de qualquer quantidade de álcool será penalizado. O Conselho Nacional de Trânsito publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial da União, a resolução que não permite quantidade alguma de álcool no sangue do motorista. Com isso, a lei seca se torna mais rigorosa. Agora, qualquer concentração de bebida, seja ela identificada por bafômetro, por exame de sangue, ou mesmo na constatação dos agentes de trânsito, o condutor será penalizado. Com a nova lei, se o condutor soprar o bafômetro e o aparelho marcar igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar, ele será autuado e responderá por infração gravíssima. Neste caso, pagará uma multa de R$ 1.915,30 e terá suspenso o direito de dirigir por um ano. Se o bafômetro marcar igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar, o condutor será encaminhado à delegacia. A pena, neste caso, vai incluir detenção de seis meses a três anos e também multa e suspensão do direito de dirigir. Se o condutor se negar a fazer o bafômetro, o agente pode aplicar uma autuação administrativa e até mesmo encaminhar o motorista à delegacia. Nós estamos avançando muito com esse conjunto de ações na mudança, eu acho, de postura. Em algumas cidades hoje, nós já temos uma presença muito firme dos órgãos de trânsito, da autoridade policial, no envolvimento desse conjunto de forças, para o quê? Para ter uma fiscalização rígida que ajude nessa mudança de postura. A nova lei seca prevê ainda exame para detectar a quantidade de álcool no sangue de motoristas envolvidos em acidentes de trânsito com morte. Outra mudança é que agora serão permitidos, além do bafômetro, vídeos e provas para confirmar a embriaguez do condutor. E sobre a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde vai dar suporte aos parentes das vítimas e reforçou o atendimento psicológico na região. Uma força-tarefa formada por profissionais especializados e está acompanhando de perto os familiares. Depois de identificados os corpos, o Ministério da Saúde quer ajudar agora a aliviar o sofrimento das pessoas que perderam familiares e amigos na tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para isso, foi montada uma força-tarefa formada por profissionais especializados em saúde mental para acompanhar os familiares nos hospitais e residências. Como já acabou essa fase da identificação dos corpos, o ginásio onde estava sendo feita a identificação foi desmontado, a estratégia está sendo em acompanhar esses familiares nos hospitais e nas suas casas. Ontem, nós conseguimos, por exemplo, o endereço dos municípios, junto com a universidade, de cada uma das vítimas. Então, sabemos quais são os municípios. A grande maioria não são de Santa Maria, são de outros municípios do Rio Grande do Sul. Então, mobilizamos os serviços de saúde mental, os voluntários, para dar apoio a familiares nesses municípios. A usina eólica Barra dos Coqueiros, que fica em Sergipe, foi inaugurada nesta terça-feira. Com a energia que vem do vento, vai gerar energia suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. A usina eólica Barra dos Coqueiros é a primeira de geração de energia a partir do vento, que sopra no estado de Sergipe. As 23 torres de 100 metros de altura, cada uma, tem capacidade para produzir mais de 34 megawatts. Energia suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. Ao todo, foram investidos 125 milhões de reais no empreendimento. As obras desta usina de energia eólica começaram em outubro de 2011. Para a construção, foram empregadas cerca de 300 pessoas. 70% dos trabalhadores são moradores da região. Durante a inauguração do Parque Eólico, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, reforçou a eficiência do Plano Energético Brasileiro, que afasta o risco de racionamento de energia e apagões. Nós prosseguiremos com a nossa matriz energética, que é boa, é limpa, é uma das mais seguras do mundo, e que foi projetada, como disse, em 2002, 2003, para garantir esta segurança para todos os brasileiros. O Brasil, com mais essa contribuição da usina de Barra dos Coqueiros, com várias contribuições que vêm de cada lado, como vários afluentes chegam no Rio, tem energia suficiente para assegurar que este será um ano de grande crescimento das nossas oportunidades. Em Barra dos Coqueiros, a presidenta Dilma Rousseff também entregou 20 retroescavadeiras como parte das ações do PAC-2. O objetivo é desenvolver municípios com até 50 mil habitantes. E ainda em Sergipe, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a maior ponte sobre Rio, em todo o Nordeste. A ponte Gilberto Amado vai ajudar a desenvolver o potencial turístico da região e a estratégica para interligar os estados de Sergipe e Bahia. A ponte Gilberto Amado, no interior de Sergipe, no município de Instância, faz parte do projeto de integração de todo o litoral sergipano e, em breve, de todo o litoral nordestino também. A ponte teve investimento de R$ 124 milhões e é considerada estratégica para interligar os estados da Bahia e Sergipe. Isso porque ela vai diminuir o tempo de viagem entre os dois estados. Além disso, ela vai ajudar a desenvolver o potencial turístico e econômico da região. Essa ponte vai permitir que a capitania dos portos de Sergipe atinja as diversas regiões aqui do sul do estado, onde nós ministramos cursos, fazendo nossas dispersões navais, principalmente aqui em Diaroba, no Rio Real, que faz divisa com a Bahia. Então, essa ponte vai facilitar o acesso a essas regiões e uma rápida resposta da marinha, em caso de qualquer chamado. A presidenta descerrou as placas que simbolizam a inauguração da ponte e que vão ser instaladas em cada extremidade da obra. Essa ponte vai facilitar também a integração produtiva do país. Essa ponte vai viabilizar o turismo e essa ponte nos liga, como brasileiros, a uma das regiões mais importantes do Brasil, uma das regiões que mais cresce. Durante o evento, um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vitimou mais de 230 pessoas. Durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília, técnicos e ministros estão conversando pessoalmente com os participantes, intensificando assim a parceria estratégica com as prefeituras para oferecer serviços ao cidadão. Menos de um mês depois que os prefeitos tomaram posse em municípios de todo o país, eles vieram buscar um diálogo mais próximo com o governo federal. O objetivo é encontrar soluções para os problemas das cidades que eles vão governar pelos próximos anos. A gente está dando entrada num projeto de macro-drenagem para captar todas essas águas e para que não aconteçam, devido a essas fortes chuvas, não aconteçam essas erosões, porque Mombuca, ela fica num vale. Então, toda a água vai para a cidade, vai para a Baixada. Aqui nesta ala, nove ministérios montaram gabinetes itinerantes, mas os dois mais procurados pelos prefeitos são do meio ambiente e do desenvolvimento social e combate à fome. No estande do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, os prefeitos buscaram informações sobre o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos. Isto porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões até 2014 e a implantação de aterros sanitários. Hoje, mais da metade dos 5 mil municípios brasileiros não possui esse sistema. Um dos aspectos mais dramáticos do Brasil na questão do lixo é a descontinuidade. Um prefeito faz uma coisa, o outro não faz, o outro às vezes tem raiva e quem paga o pato é a população. Nós vamos dar consciência, apoio, para que todos nós tenhamos resultado na política de resíduos sólidos até 2014. Outros prefeitos querem eliminar a pobreza e gerar emprego e renda para a população. É o caso de Volney, que assumiu agora a Prefeitura de Guarani de Goiás. Segundo ele, o município, de cerca de 4 mil habitantes, tem muitas carências. E para superá-las, ele conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Para que o povo não fique dependente de Prefeitura, dependente e tirar da miséria, que lá é um município que realmente precisa de ajuda. Nós estamos aqui dando um atendimento personalizado para os prefeitos para mostrar que é possível construir um Brasil sem miséria em cada município do Brasil. Levando qualificação profissional, ampliando a vaga em creche, escola em tempo integral e fazendo a busca ativa para aquelas pessoas que estão em extrema pobreza e ainda não estão no cadastro único. Então os prefeitos estão nos procurando, nós estamos conversando com cada prefeitura para montar um plano do Brasil sem miséria em cada município. No encontro, os novos prefeitos também terão oficinas para saber como receber recursos para obras e serviços em suas cidades. E nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no encontro de prefeitos e traz para a gente os detalhes dos trabalhos desta terça-feira. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste segundo dia, muitos ministros passaram aqui pelo encontro, conversaram com prefeitos e prefeitas de todo o país e algumas discussões foram levantadas. Entre elas, participação social e cidadania. Asegurar que todos sejam tratados como cidadãos e que tenham oportunidades. Para isso, os prefeitos contam com programas como Viver Sem Limite. A iniciativa, que busca garantir educação, saúde e acessibilidade para a pessoa com deficiência, foi apresentada nesta terça-feira para os novos prefeitos. Vai desde a acessibilidade em termos arquitetônicos até a comunicação, a questão das escolas, a acolhida das crianças com deficiência e dos jovens. E os programas são muito voltados aos municípios, dentro do Viver Sem Limite. Desde os ônibus adaptados, as salas de recurso, a central de libras, o atendimento e a participação cidadã também das pessoas com deficiência. Porque o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência precisa estar estruturado também em cada município. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres trouxe para o encontro as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Para Eleonora Menicucci, é fundamental a participação dos gestores municipais. Estamos falando para os prefeitos implantarem a rede de atendimento. Essa rede de atendimento inclui as casas-abrigo, as delegacias, as defensorias públicas, a instalação da Lei Maria da Penha, com as varas familiares e campanhas. Campanhas que mudem a mentalidade e que mostrem para a mulher que ela pode denunciar que o Estado hoje a acolhe. A ministra da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial também enfatizou a importância da parceria com as prefeituras para a implementação de programas como Juventude Viva, que busca reduzir a violência contra o jovem negro. Luísa Bairros acredita que este ano as ações já vão fazer diferença. 2013 não vai ser ainda o ano da virada, mas o ano que nós vamos implementar as ações necessárias para que no médio prazo elas consigam produzir os resultados que são, em última instância, a diminuição da taxa de homicídios entre jovens negros no Brasil. Além de aprenderem sobre as políticas de inclusão social, os novos prefeitos e prefeitas ouviram o quanto é fundamental contar com a participação da sociedade na hora de administrar a cidade. É a cidadania com direitos e deveres exercidos. A participação é o melhor método de gestão para você ter eficiência e eficácia, além do aspecto da democracia que você aprofunda. Não é mais apenas um desejo de um prefeito, é uma exigência que a sociedade hoje nos impõe, graças a Deus, e também ela é fundamental para a transparência. E já tem prefeito planejando como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Eu saio daqui com a ideia de que nós temos duas frentes de trabalho. Uma é estimular a sociedade organizada a se aproximar dos governos e a outra é dar uma atenção especial àquela sociedade que muitas vezes não está organizada, que são as pessoas mais excluídas. Vai nos ajudar bastante lá no interior do Ceará, para que a gente possa fazer um trabalho social, de organizar os conselhos comunitários, e fazer com que as políticas públicas realmente atinjam a população mais carente do nosso município interior do Ceará. Outro assunto foi políticas nas áreas de saúde e educação. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, enfatizou os programas da pasta. Disse ainda que a inclusão digital é uma das prioridades do governo. Nós estamos priorizando agora este ano os professores do ensino médio, que é a nossa maior dificuldade. Nós vamos distribuir 600 mil tablets. 24 estados da federação já aderiram ao programa. Nós começamos a distribuir esse semestre, vamos formar os professores. E estamos colocando muito conteúdo nesses tablets. Por exemplo, todos os livros didáticos, eles vão ter pela primeira vez na história acesso através do seu tablet. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o Ministério da Saúde criou um índice para que cada prefeito saiba avaliar a situação da saúde no município. Ele reforçou a necessidade de dar atenção básica à saúde e anunciou apoio para a construção e reforma de unidades de saúde em todo o país. O Ministério da Saúde fez um censo bastante detalhado. Nós visitamos todas as unidades básicas de saúde desse país. Nós temos um mapa de quais são as unidades que precisam de reforma e aquelas que precisam de ampliação. Isso estará aberto para os municípios a partir agora de fevereiro. Eles se inscrevem no site do Ministério da Saúde. E nós queremos reformar todas que precisam ser reformadas. Nós queremos reformar e colocamos recursos disponíveis para todas que precisam ser ampliadas. Outro assunto levado aos prefeitos foi o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, que pretende fixar médicos nas periferias das cidades e no interior do país. Até o momento, 5 mil médicos já se inscreveram. O Ministério da Saúde está abrindo para a adesão dos municípios a segunda fase do Programa de Qualidade na Atenção Básica. O que é isso? O Ministério da Saúde pode dobrar, dar duas vezes mais o recurso para uma equipe de saúde da família, para uma equipe de atenção básica, desde que essa equipe passe nesse programa de qualidade, ou seja, tenha mostrado um bom desempenho de qualidade no seu atendimento. Enquanto os ministros faziam palestras no salão principal, aqui nesse espaço, os técnicos tiravam as dúvidas dos prefeitos. A prefeita da cidade de Américo Brasiliense, Cleide Bert, não perdeu tempo. Depois das palestras, veio conhecer os programas apresentados. O Programa Saúde na escola eu não conhecia. E eu vou ler muito atentamente aqui, porque eu achei muito interessante essa parceria dos ministérios, porque aí a gente tira uma demanda que muitas vezes vai para a saúde sem necessidade. E nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia sobre o encontro de prefeitos e prefeitas. Paulo. Renata, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fez um anúncio aos gestores municipais. Mais dinheiro para obras de infraestrutura. A partir do mês que vem, 31 bilhões de reais vão estar disponíveis para os municípios investirem em infraestrutura urbana. O valor anima os gestores municipais. A gente tem uma ideia, a gente está buscando orientações agora aqui nesse evento, justamente para em cada ministério saber quais os programas que tem e quais que o nosso município se enquadra e busca habilitação então para ter acesso a esses recursos. Alguns prefeitos já estão fazendo o dever de casa na área de saneamento básico. Nós estamos elaborando junto com a companhia de águas do nosso estado, a CAERN, para apresentarmos junto à Caixa Econômica, ao governo federal, para tentarmos a liberação desse recurso. O passo a passo para os gestores municipais acessarem os recursos por meio do regime diferenciado de contratação, o RDC, foi apresentado no segundo dia do encontro. Os municípios devem elaborar dois projetos, um básico e outro executivo, além de um estudo de impacto ambiental. Os modelos são fornecidos pelo governo federal. A responsabilidade na execução das obras é dividida entre a União e os municípios. Os gestores municipais não precisam aplicar recursos para o dinheiro ser liberado, mas precisam entregar as obras no prazo estipulado e acompanhar cada etapa do projeto. Em 2007, nós chamamos os prefeitos para discutir obras do PAC e ninguém tinha projeto. Por que ninguém tinha projeto? Porque não tinha perspectiva de ter recursos, seja na área de saneamento, de urbanização, enfim. Depois de dois anos de ciclos, depois de dois anos do PAC, em 2009, a gente já viu uma diferença. O número de municípios que, sabendo que uma seleção nova viria, se antecipou e fez projetos. Porque se não tem dinheiro, eu não vou empatar, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões para fazer um projeto de engenharia, que eu não tenho certeza que eu vou conseguir captar o recurso. Certamente os senhores vão usar esse dinheiro em alguma atividade lá, mais importante imediatamente. Isso aqui é um dos primeiros recados que eu gostaria de dar aos senhores. É fundamental que para esta etapa, a presidenta disse ontem, é importante apresentar boas propostas e bons projetos. É importante que os senhores invistam em projetos para esta fase e para as novas fases de seleção de obras do PAC. E este dinheiro não é apenas para saneamento básico, pavimentação, mobilidade urbana. Moradias populares também vão receber mais investimentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Confira as informações na reportagem de Ricardo Carandina. O BAH fica perto de Juiz de Fora, na chamada Zona da Mata de Minas Gerais. A prefeitura do município fez uma parceria com as indústrias de móveis da região e entregou 40 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, mobiliados com geladeira, fogão, dormitórios de casal e solteiro e estofados de sala. A experiência da cidade, de 100 mil habitantes, foi uma das boas práticas mostradas no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. Com apenas 5 mil reais, nós mobiliamos toda uma unidade, inclusive com geladeira e fogão. E a gente espera que isso possa se tornar uma política de governo, que quem sabe as próximas unidades podem também esterem financiados os móveis. Vai ser muito importante para as famílias, mas muito importante também para o nosso país, porque a indústria moveleira é uma cadeia produtiva muito importante, geradora de emprego, geradora de renda para o nosso país. O programa Minha Casa Minha Vida incentiva a construção de moradias populares e amplia o crédito para a compra da casa própria. O programa torna possível para a população de baixa renda morar em condições adequadas e também estimula a indústria da construção civil. O Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão de unidades até o ano passado. Outros 2 milhões já foram contratados. O investimento até agora foi de 156 milhões de reais e a meta é contratar mais 1 milhão e 400 mil unidades até 2014. Na apresentação do programa aos novos prefeitos e prefeitas, o ministro das cidades explicou por que a parceria com os municípios é importante para o sucesso do programa. O papel dos municípios é exatamente esse, é agir como indutor, como articulador, como parceiro de implantação desse programa. Mundo globalizado, cada vez mais conectado, digitalização. O assunto também fez parte de um anúncio sobre cidades digitais. Confira na reportagem de Isabela Azevedo. O programa prevê a instalação em até seis meses de locais com acesso livre à internet e a informatização dos órgãos das prefeituras, tornando o serviço público mais eficiente. No dia 4 de fevereiro, o Ministério das Comunicações vai publicar nova chamada pública no valor de 100 milhões de reais para criar outras cidades digitais. Pelo menos 200 municípios devem ser beneficiados. Nós queremos criar uma cultura digital no nosso país, que é um espaço de cidadania. Além disso, no nosso projeto também está, e nós achamos fundamental, a formação dos funcionários públicos para que, depois da implantação, essa prefeitura fique autossuficiente tecnicamente para conseguir tocar o projeto em frente. Renata, amanhã se encerra o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília e quatro assuntos são os principais. A economia brasileira em 2013, com palestra do ministro da Fazenda Guido Mântega, o desenvolvimento rural sustentável, as políticas na área de esporte com o ministro Aldo Rebelo e o programa Crack é Possível Vencer, que prevê ações de prevenção para os usuários do crack. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do encontro de novos prefeitos e prefeitas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.